A fábrica de brinquedos da vovó Sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó Você sabe o que quer dizer Diorama? Diorama é um nome muito complicado, uma coisa muito legal Mas eu acho que o nome dele dá certo para o que ele é É como se fosse um cenário É quando você faz um cenário Que você coloca em diversos planos alguma coisa Não deu para entender nada, né? Mas fazendo vocês vão entender Eu vou mostrar como um deles Feito de caixa, uma caixa de mate, mate-leão Inclusive eu nem forrei a caixa do lado de fora Para vocês verem bem que a caixa é de mate E vai ser com uma sereia Um fundo de mar com sereia E depois vocês vão ver outros Dioramas Uma boneca no balanço Coisas assim Tá bom? Aí fica tão bacana porque além de brincar Você pode também enfeitar seu quarto Com ele Você pode fazer meninos e meninas O que vocês quiserem O tipo de coisa que vocês quiserem É um pouco Você precisa de um pouco mais de habilidade Mas é facílimo de fazer E vocês vão gostar mesmo Comecemos por escolher uma caixa Qualquer caixa serve E vamos recortar uma das faces dela Nessa face recortada Nós vamos desenhar a personagem Que irá ficar balançando no nosso Diorama No caso, uma sereia Depois é só colorir a sereia Bem bonita Do jeito que você gostar E recortá-la E aí, dentro da caixa Vamos fazer um cenário A sereia vai estar no fundo do mar Então, eu estou usando canetinha Então vamos colorir bastante Fazer o fundo Para ficar bem colorido Não esqueça das laterais Por isso é legal que a caixa esteja aberta Para a gente poder pintar ela todinha E fazer um belo cenário Aí pronto Ele está já ao fundo Olha só o chão Do fundo do mar Tem as laterais Tem os peixes E aí, com a parte que sobrou Da onde a gente recortou a sereia Eu fiz umas ondas Que ela vai ser colada também Na parte da frente do nosso Diorama Fingindo que é um plano Então, com a sereia recortada A gente pega uma linha Uma linha de costura fininha E costura na sereia E passa por cima da caixa E prende com uma fita adesiva Depois você pode pintar tudo E forrar Eu não fiz para você ver E aí está O Diorama pronto Fica bem bacana, sabe? Ela fica assim Balançando No mar É bem legal Mas você pode fazer outras coisas Não precisa ser sereia não Você pode fazer Por exemplo A vovó no balanço Olha que legal Aí no caso Foi pintado com tinta Mas ficou bem bacana